Abertura Eu me anestesio Cê me anestesio Saiba que eu já tô melhor Tô bem melhor Mas isso não impede Em que senti com a falta Seu quadro eu já sei de cor Tô bem melhor Por minha cerveja Eu me anestesio Cê me anestesio Acudei a cinco, levantei as onze Só senti no seu cheiro Que beijo na cama Ela levou por ela o teu brilho Minha fé Mas pelo menos ela deixou café Chamei outra vez pra dar o rolê Que de cara aqui em casa tá foda de esquecer Mas até ele paga um papo de tiro só pra você Tu viu minha mãe me perguntando de qual vai ser A minha vida é surreal Ela faz de pequenas coisas algo surreal E me fez fazer grandes coisas parecer normal Tão natural Nesta vez que virava a noite Percebeu já era dia Saiba que eu já tô melhor Tô bem melhor Mas isso não impede de ser que pra faltar Teu coisa eu já sei de cor Tô bem melhor Mulher cê me anestesio Se me anestesio Saiba que eu já tô melhor Tô bem melhor Tô bem melhor Mas isso não impede de ser que pra faltar Teu coisa eu já sei de cor Tô bem melhor Porque eu me anestesio Tô bem anestesio A mulher cê me anestesio A mulher cê me anestesio E o seu cheiro que deixa na cama Ela leva com ela o seu filho e minha fé Não Volta de noite espero na varanda Com droga de olhos e instituando Desculpa me chama Sem grilo, sem drama Desculpa me chama Desculpa me chama Ela faz de pequenas coisas Algo surreal E me fez fazer grandes coisas Parecer normal Tô natural Tô natural Ela tem que sair praquilo Já tô melhor Tô bem melhor Mas isso não impede de ser que pra faltar Teu coisa eu já sei de cor Tô bem melhor Mulher cê me anestesio Se me anestesio Saiba que eu já tô melhor Tô bem melhor Mas isso não impede de ser que tua falta Teu coisa eu já sei de cor Sou velha cê me öğ Mulher cê me anestesio Saiba que eu já tô melhor Tô bem melhor Mas isso não impede de ser que a falta Teu coisa eu já sei de cor Tô bem melhor, mulher tempiê, eu já recebi Tô bem melhor, tô bem melhor, tô bem melhor Se inscreva no canal